Oh 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 Vem com ela, Rodrigues, assim, ó Daqui a pouco tem Rose e Mary Oh 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 Sou no sinal daquela festa que eu te vi Sentada no cantinho, sozinha ali Com o braço amar a sua atenção De repente deixou sozinha por amor E o seu olhar se cruzou com o meu pela primeira vez E foi paixão e faltou ar E a solução acabo de encontrar E o seu olhar se cruzou com o meu pela primeira vez E o seu olhar se cruzou com o meu pela primeira vez Foi no final da festa que eu te vi Sentada no cantinho, sozinho ali E o louco pra chamar a sua atenção Ele te deixou sozinho por alguns minutos Tentei me aproximar meio que de incluso Dificulta o cara que por amor perde a noção E foi então o seu olhar se cruzou com o meu pela primeira vez Foi paixão e faltou ar E a solução acabo de encontrar Vamos a morar escondido Pra que tanto tempo perdido Porque ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Vejo uma festa no tempo de escola Tá combinado na frente dele a gente não se olha Nunca vai saber 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 Vamos a morar escondido Nunca vai saber Nunca vai saber